Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste momento tão especial do seu dia, o Padre Alessandro quer levar até você a bênção de Deus. Que a alegria do Senhor seja a sua força. Que nesta semana a alegria do Senhor seja a sua força. Vamos vencer o medo, a angústia, a tristeza, o desânimo, o fracasso, a falta de perdão. A palavra de Deus nos diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. De onde você estiver agora sintonizado aqui conosco, não deixe que nada desvie a sua atenção neste momento. Este é o momento em que você está frente a frente com Jesus Cristo. Peça para Ele aquilo que você acha que é impossível. O que você acha impossível? O que é impossível para os homens, é possível para Deus. Não se deixe dominar pelo desânimo quando pensa nos esforços que você terá de fazer para alcançar o que deseja. Muito pelo contrário, alegre-se com o resultado que vai conseguir, porque você não está sozinho. Tem uma bela canção sertaneja que nos diz, Quando só restaram duas pegadas na areia, não foi porque te deixei sozinho, era porque eu estava te carregando no colo. É duro todos os dias semear a semente, mas é agradável colher os seus frutos e saboreá-los. É duro passar horas e horas estudando, mas é vitorioso receber o diploma na formatura. É duro realizar esforços e mais esforços para construir a casa, mas é indecifrável o sentimento de ter o seu próprio lar. Pare um instante agora e vamos juntos pedir ao Senhor que guie os nossos passos e que nos dê a sua bênção rica e abundantemente. Se você deseja a bênção da saúde, peça a intercessão de Nossa Senhora agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem com Deus. Um grande abraço do Padre Alessandro Campos e até amanhã. Você ouviu na Liberdade FM a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.